Bem gente, aqui é o ponto. Uma dessas casas aqui o endereço consta. O endereço consta aqui, mas eu não sei informar qual dessas casas é que pode ser. A realidade é que a gente vai... Bruno! Oi! Tem um coleguinha aqui. É uma dessas casas aqui, agora... É por aqui? É nessa rua? Aqui não. Que deu aquele endereço. É. Cara, dá uma raiva aquele negócio, não me acompanha. O ruim que eu percebi, nas portas das casas, não tem nome igual nas casas japonesas. Nenhuma. Ah, porque o senhor não coloca. Não coloca. Não tem nada. Não coloca. Não coloca. Não coloca. Então não dava saber na realidade. Ali, ali, ali. Vamos perguntar pra... Tem um endereço? Tem um endereço? Tem um endereço? Eu tô com endereço pra... O celular sem endereço. Dá pra perguntar pra ela. Sabe o endereço desse aqui? Deixa eu pegar um endereço que tá... Gente, isso aqui vai ser a primeira e a última vez que eu venho pra cá. Porque, realmente, isso aqui é muito... Ah, Eduardo, é melhor tu me filmar porque eu não tô conseguindo... Eu não estou conseguindo manter essa... Essa porcaria na minha cara. Ele fica girado aqui lá. Ah. Vamos fazer uma mudança de cameraman. O Eduardo filma. Filma de longe que é melhor. E eu faço a... A tradução simultânea. Vou fazer da... Gente... Era aqui. Era aqui. Era aqui, né? Olha só. Ele lá tranquilo. É. Vejam onde ele morava. É bem calmo. Não tem nada. Aqui eram os vizinhos. Eram os vizinhos dele. Como vocês podem ver... É aqui. Será que as cartas não tem nenhum número também? Pois é, né? Eu acho que esse endereço dá só um pedaço da região, mas não diz qual é a casa. Certa, né? Não tem nenhum nome. Não tem nenhum nome. Olha ali. Nada. Ele não colocou nada. De só. Acho que é tipo a quadra, né? Da quadra, mas não é o nome da casa em específico. Não tem nenhum nome. Ai, as tiazinhas vão sair já, Bruno. Mora Bruna de casa, mora lá, perguntando a gente, aquela tiazinha saio. A gente só pergunta se ela sabe o endereço, aí só fala que a gente veio lá de Ate só pra fazer uma visita, que o Ditya nasceu aqui, só queria que ela falasse, ela sabe informar se ela entrou, ai que bosta, as casinhas bem pequenininhas, lindinhas, olha só, essa aqui é a casa nova, vai ver que é uma colega do Ditya, ai eu lembro dele quando criança ele morreu com 95, então eu acho que as colegas, gente vamos registrar, vou mudar o registro, eu acho que as coleguinhas do Ditya já foram tudo pro saco, na realidade, olha o lado bom, tinha um correio, o Ditya quando postava uma cartinha já tinha um correio na frente da casa dele, olha só que maravilha, tudo pertinho, olha só, aqui nós temos aqui, o que que o que que o Ditya fazia de interessante? Cabelereiro, cabelereiro, karaokê, gaçoea, o que que é, companhia de gaia? Lugar de comer, chocodô, onsen, olha, tinha um onsen, gente, o Ditya já, por isso que ele gostava de onsen, porque na cidade dele, tinha onsen, adorava uma água quente, ai na cidade dela tinha um onsen, tem dois aqui né? Esse desenho aqui ó, tudo onsen, olha, um, dois, três, três onsen, não? Uma escola de primário, é assim, a gente tá bem por aqui né? Tá aqui ó, a gente tá aqui, bem na casinha, perto da casinha dele tinha um onsen, não é a toa que o Ditya adorava aquela banheirinha dele de água quente, mal acostumado, desde o Japão, tinha três onsen perto da casa dele, Esse aqui é a loja da veinha aqui ó, cabelereiro, runa. Ó, é essa aqui? É. Vai ver que a tiazinha que tava aqui, era a tiazinha que cortava o cabelo, ela não, de repente a mãe dela, né, porque o Ditya hoje em dia tava com mais de 100 anos então, ela viu o Ditya quando pequenininha cortando o cabelo, mostra aqui Eduardo. Aqui, provavelmente, deixa eu virar. Aqui, era a loja, o cabeleireiro onde o Ditya cortava o cabelinho dele, e aqui era o cantalão, bem antigo, não tem nem aquela coisa de girar, moderna, que hoje em dia tem nem, acho que aqui deve ter, acho que aqui parou no tempo, da mesma forma que quando o Ditya saiu, eu acho que tá, do mesmo jeito. Eu acho que não mudou muita coisa não desde lá. É o pior que esse onsen aqui, que mostrou, peto onsen. Ó! É de cachorro! De cachorro! Onsen de cachorro? Isso aqui é pra pessoa, peto, animal. Até cachorro aqui. É de peto, né? Será que é um cento pra cachorro mesmo? Será? Não sei se é o nome, mas é estranho, porque a um cento é essa marca, e esses daqui tem essa marca, porque esses tem... Peto de cachorro, né, pet? Pet shop. Pet 11. Pet pra cachorro? Acho que só aqui em Kagoshima que tinha isso. Vamos ver mais coisas interessantes que nós temos na área que existe a morada. Aqui, ó. Ah, não. Quem é que é salão? A gente quer catar a tia de. Aqui, ó. A gente cortava os cabelos aqui. A gente cortava os cabelos aqui. E onde que é a casa do seu tio e seu avô? Pois é, diz a área, mas não diz o local específico, né? E as casas não tem número? Não tem número. Não tem nomes. Eu tô doido pra bater na porta na casa de um por um pra falar. Você é camisão? Ah! Meu parente! Titio! Você faz viagem da curva? Mas, provavelmente, vão encontrar. Né? Olha só aqui. A gente pode ver. Que, provavelmente, essas casas são quase da época de... Que dá pra ver que elas são muito velhas e antigas. Então, provavelmente... Não é essa, o estilo Brasil. É. Essa aqui já tá mais moderna. Essa coisa colorida. Tipo, então, de repente, foi alguém pro Brasil, voltou e pintou de verde amarelo essa casa aqui. Acho que algum conhecido que saiu de Kagoshima, voltou e ficou. Ficou no Brasil e pintou de verde amarelo, gente. Olha isso que aconteceu. E aqui é a rua principal. Tem roupas aqui, ó. Aqui é a rua principal, onde o Odisha andava, afiava, vestia as roupinhas dele aqui. Eu não sei se é um mistério. Tem que me descobrir isso. E registro familiar. Seu Obátia chegou a morar aqui com o Odisha. E quando a gente conheceu o Obátia, ele já tinha saído daqui. Isso é só uma resposta que não sei quem que pode tirar. Sinceramente, não sei nem quem que tem essa informação hoje em dia na família. O negócio tá difícil. Na realidade, pega a informação hoje. Mas, apenas para o registro. O que que é isso? A loja de tranqueira. É, brinquedinhos, armarinhos. Estão tudo... O que que é isso aqui? O que? É um Onsen. É um Onsen. Aqui é um Onsen. Olha aqui. É onde ele vinha. Odisha vinha neste Onsen. Estão vendo? É isso aqui, provavelmente. Está saindo até fumaça. Eu tenho até fumaça aqui do... Deu buraco. Deve ser água quente para sair ainda. Família. Ó. Não sei familiar aqui ainda. E olha como aqui não é tão frio para ter Onsen não. Pode dizer a verdade. Mas a Maílha vai partir muita vulcânica. Então deve ser por causa disso que tem Onsen. Mas assim. O que eu quero dizer é que aqui é tão interior, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, para ter três Onsen em uma cidade só é muito. Nem lá em Comarque, que é uma cidade grande, a gente só tem acho que dois locais Onsen. Olha que é muito maior do que aqui. E só aqui nessa área piquichichita existem só ali que a gente viu três Onsen. Olha. Tem mais um outro aqui. Sacarau, não sei. Olha. Bem pequenininho. Aqui olha. Esse provavelmente com certeza dá para Onsen. Olha só como o bicho é velho. Olha só. O bicho já vinha tomar banho pelado aqui de vez em quando, gente. Provavelmente. Né. De repente ele podia até sair bem perto da casa dele e sair de toalha. Né. Açougue. Açougue. Olha aqui ó. Açouguezinho. Aliás. O bicho é velho. Você pode mandar para qualquer um que tem aqui do Japão. Qualquer um que é do Japão. Qualquer um que é do Japão. Compre aqui e manda para a sua casa. Que maravilha né. Você compra uma carro diretamente. Cagosse me manda para qualquer parte do Japão aqui. Olha só que maravilha. Olha só tudo o que tem aqui perto. Esqueça uma escola, pequenheiros. Aqui? Inakaya Chushajou Deve ter um oceio também Tem mais de 3 oceios Gente, o povo gosta de tomar banho aqui Não tem nada pra fazer É Por isso que eu gosto de tomar banho tanto Tá explicado Tá explicado Por que eu gosto de tomar banho tanto Porque o Ditya tomava muito banho Eu esqueci de tomar até banho Lá no sofá Na cidadezinha dele existiam Praticamente, olha só, nessa rua dele Praticamente onde ele morava Tem mais um oceio aqui Já é um outro oceio Olha assim Yocan Aqueles quartos pra dormir É Esse aqui é onde eu pedi um quartinho pra dormir Bem-vindo Outro tem Gente, é o oceio que não acaba numa rua só Não, tem muito oceio com um canto só E sai até fumaça dentro do bueiro Olha só Olha o coleguinha Coleguinha do Ditya Olha como ela é simpática Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Gente É o nome aqui É o onsen Gente Ah, o nome da cidade Sim, olha O nome da cidade Não sei Era mesmo Era esse o mesmo nome ou mudou só a cidade né? É o nome da cidade Não sei, era esse o mesmo nome ou mudou só a cidade ou mudou foi a localização do estado, para onde ele pertencia? Acho que era da cidade, Goshi que virou Satsumacho, né? Ah, mas era Miyagi? Não, era Satsumagun que estava no céu. Aí lá agora está Satsumacho, que juntou dois e virou um só, aí virou Satsumacho. É porque Gung é região, né? Não chega a ser cidade, né? É, então, é porque não tem China ali. Já era Kagoshima Ken. Agora virou uma cidade aqui na realidade. É, virou um Cho, né? Enquanto eles estão lá discutindo, não tinha uma cidade específica lá. Nem cidade, por causa que igual a onde eu moro. Acho que era uma vila aqui, né? Eu acho que ia ser tão pequenininho que não deu para fazer nenhum prefeito. Então eles unificaram essa cidade a uma outra cidade, eu acho. Aí agora é Satsumacho. Agora, né? É, agora é Satsumacho. É, Satsumacho, mas aqui... Miyanojo. Miyanojo deve ser o bairro, viu? É. Miyanojo é o bairro. Eu acho que o Cho é o bairro. Então se o Cho é o bairro? É por causa que igual eu moro em Komakishi Yasudacho. Eu moro na cidade de Komaki, no bairro Yasuda. Não é? Não fica isso? No meu caso. Komakishi Yasudacho. Tu mora na Asudacho? É. É. A região onde eu moro é Asudacho. Então... É complicado, sabe? Então a Matsu... Ainda é Matsu... Samatsu? É... Tu Matsu? Satsumacho. 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 Não tem Chi, já é direto, olha. É Kagoshimakei... Porque... Cho deve ser porque é uma cidade pequena. Quando é Chi é uma cidade maior. Deve ter outro condomínio de habitante. Satsumago... Satsumacho. Era Gunna, antigamente, eu acho. Em vez de Chi. E bairro Satsumacho. E esse nome aqui deve ser dessa região. Região. Mianojo. Mianojo. Então é Satsuma, gente. O nome da cidade é Satsuma. E esse aqui deve ser tipo como se fosse o bairro, então, acho. Dentro da cidade de Satsuma. Então ele morava em Satsuma. Num bairro de... Mianojo. 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 Onsen. É. Especificamente num... Num bairro de Onsens. Por isso que eu gosto de tomar banho. Não, não é banho não. É só entrar dentro da banheira. Eu gosto de tomar banho quente. Por isso. Eu não gosto de... Não é que eu não gosto de... Todo mundo fala que eu sou porco. Eu não sou porco. Eu não gosto de uma banho gelada. Se for banho quente, eu sou por quê? Por quê? Agora tá explicado por que eu não gosto de água fria. Por quê? Porque aqui nas minhas raízes, todo mundo toma banho de água quente. Não tem porquê eu tomar banho de água quente. Mesmo no verão. Mesmo no verão eu tomo banho de água quente. Por quê? Porque essas que nessa cidade, tem uns quatro centenas só nessa rua aqui. Isso é um exagero pra uma cidade desse tamanho. Quatro não. Tem quatro centenas, viu? Um, dois, três, quatro... Só nessa rua só que a gente andou. Quem sabe se tem mais. É. Só nessa rua que a gente andou tem cinco ou seis. E a vitrine do garizinho da cabela do Miguel... O Ponte não encontrou ninguém pra conversar, gente. Pena, que ano... Pode ver como a cidade é movimentada. Tem ninguém. Também tá chovendo, né? Ano novo. Chovendo. Ninguém no meio da rua. Só a gente. O povo tá se preparando pro ano novo. De tão movimento que é a cidade. Né? Tudo bem que os carros agora estão modernos, né? Não sei se tem algum carro da época velho. A gente nem fechou da voz, né? É. Pronto, gente. É isso. É... Provavelmente eu não volto aqui tão cedo. É muito lúdico. Vem de Kazuo. Tirou o nome daqui. Opa! Kazu... Olha! Opa! Podemos ter um parente aqui. De... De repente... Camisono. Aí... Aí pra fazer um nome fictício... Colocou... Salão de... Kazu. Kazu. Entendeu, né? Camisono. De Camisono. Então pode ser um parente aqui, dono desse salão. Aqui a gente não tá sabendo, né? Olha só, que interessante. E essas casas velhas, com certeza, é da época do Vito. Não, peraí. Como foi pra chegar... Tem comenta. Aqui não tem número, não tem nome... O cara do Correio já não conhece tudo. É isso. O negócio é tão pequeno que o cara do Correio já conhece todo mundo da região, já pelo nome. Porque não tem o número da casa. Não tem nome. Não tem o nome. Não coloca o nome. Então o cara do Correio já decorou. Já. Quem que mora onde. Pena que hoje é feriado. A gente não vai no Correio pra ver... Já pergunta logo pro funcionário do Correio. Você conhece algum camisono aqui? Ui. Não. Aí pra ele dizer, se ele conhece algum camisono, já sabe. A gente já sabe que... Com certeza era isso. A gente devia ter vindo, na época do dia, normal. Que vir com o cara do Correio, que ele conhece todo mundo aqui, gente. Era ontem. É, era ontem. A gente devia ter ontem aqui. Mas que pena. Tudo bem, né? Hoje já começa o feriado. É, a gente já chegou aqui, tá bom. Aqui todo mundo tá começando a preparar pelo Oshogatsu, né? Ano novo. Ano novo. O Shogatsu começa a vir as parentadas em casa. Então aí. Aqui estão as raízes de vocês. Será que nesse lugar aqui a venda? Olha, tem até um terreno. Quem quiser morar aqui, tem um terreno a venda aqui. Vamos verá. As raízes. Olha aqui, ó. Tem um terreno. Tá vendo? É grande. Vendendo? Tem um terreno. Tem um terreno. Quem quiser morar. Aquela plaquinha ali, aquela amarelinha tá vendendo? É. Quem tiver o sonho de morar na rua Doditia. Primos, se vocês tem um sonho, primos, parentes, tios, sobrinhos. Se vocês um dia quiserem morar aqui na rua dos seus ancestrais. O que é Doditia? Tem um terreno a venda. Bem aqui do lado. Vocês vão se sentir praticamente do lado Doditia. Porque tá aqui. O terreno vazio. Quem quiser, tá aqui disponível. Ah, então é isso. Estou satisfeito. Pra saber da... Pra tentar entender as minhas origens. Principalmente as minhas origens de limpeza. Entendeu? Eu descobri porque eu gosto tanto de banho quente. Entendeu? Porque aqui é o lugar do Onsen. É muito Onsen num buracozinho tão pequeno. É isso. Só falta eu descobrir a casa do seu Oditia. É, infelizmente, não dá. O endereço... A gente não encontrou ninguém na rua pra perguntar, né? Pra perguntar o local exato da casa. É aqui nessa região que dá o endereço. Mas não dá um número da casa específico. Então não dá pra saber em exato qual seria o endereço correto onde ele morava. E não para de chuviscar hoje. Né? Mas vai que... Nem sei quem tá perguntando. Chamando por camisão do teu chegamento. Chegou o cam... Chegou o tiozinho ali. A gente tá aqui quieto pra ver se ele chamou o nome da pessoa assim. Camisão do céu, assim. Ah! É um parente. Tá ali batendo na porta. Bateu assim na porta e a gente tá aqui tentando ver discretamente, né? Se é o camisão do que ele tá chamando. Né? Ai... Não dá que ele tá falando tão baixinho. Então é isso. Foi bom, hein? Né? Vai te fazer de novo ali no salão. Não dá pra resolver eu sair. Que pena. Putz que era assim. E os tiozinhos tão curiosos agora olhando pra gente. É. Pra saber o que a gente tá fazendo. Então é isso, olha gente. Quem teve a curiosidade, quem quiser saber, um dia o que vocês vão reparar é aqui. Nessa cidadezinha bem pequenininha. Não é? Provavelmente a gente andava de charrete aqui, carroça. Que não tinha nem carro na época, né? Então a gente pegava o charretezinho dele e andava com essa aqui. Não tinha onde viver até nem o chão. Provavelmente. E olha só. É aqui. Agora hoje em dia tem. E é bem... Simples. É bem casinho mesmo daqui. Bem interiorzinho. Então é isso gente. Reflitam sobre tudo. Sobre as suas origens. Da onde vocês... Da onde saiu o Otitia. E vejo a onde vocês chegaram hoje. E onde vocês vão mais em frente. Vejo que vocês vão sair do nada e vão chegar lá em cima no topo. É essa a mensagem. Bye bye. Até uma próxima ocasião. Provavelmente vai ser a última. Obrigado gente. Por ter feito o passeio conosco. E ter vindo conhecer da onde é que saíram as minhas orejas. Valeu. Vem com o coleguinha. Olha o coleguinha com o coleguinha. Deve ser o coleguinha que andava de 50 anos depois disso. Shut down. Vamos. Tchau gente. Tchau.